Diariamente a Record TV Goiás recebe inúmeros pedidos de ajuda. São pessoas precisando do básico, do arroz, do feijão. Pensando nisso, a Record criou uma campanha em parceria com o supermercado Estático pra gente ajudar. Sozinho a gente pode fazer alguma coisa, mas juntos a gente faz muito mais, a gente chega muito mais longe e por isso que você pode procurar um dos Taticos, ou seja, do centro, de Campinas, da T7 ou do portal. E doar é pouco, é só pouco, é só um quilo de alimento não perecível, um alimento aí a sua escolha, um alimento que você sabe que vai fazer a diferença. E pra participar é muito fácil. Gilson tá aqui com a gente, é uma campanha grande pra ajudar muita gente, né? É isso mesmo, a Rede Tatico abraçou essa causa, né, junto com a Record TV Goiás e está aí disponibilizando as quatro lojas daqui da cidade de Goiânia pra poder receber esses alimentos. Então você que quer fazer aí essa doação, que pode fazer, traga um quilo de alimento não perecível, né, e deposite aqui nos recipientes aqui da Rede Tatico, que a Record TV Goiás vai cuidar dessa distribuição e realmente vai levar isso pra quem precisa. Então, é uma campanha de solidariedade que a gente quer que você ajude, né, porque tem muitas pessoas precisando nesse tempo de pandemia, a dificuldade é muito grande e a gente tá aqui à disposição pra receber esses alimentos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e dar uma notícia. A diretoria da Rede Tatico autorizou uma doação aqui de 2.700 quilos, 2.700 quilos, ou seja, mais de duas toneladas, né, de alimento pra participar aqui nessa corrente do bem, que é pra doar esses alimentos pra quem realmente está precisando. Tatico entra então com duas toneladas de alimento, aí você pensa, não, já tá resolvido, Tatico resolveu. Não é bem assim. A quantidade de pessoas e instituições de caridade que estão precisando é muito grande. Toda a quantidade de alimento neste momento será bem-vinda. E mesmo assim, vamos pedir pro pessoal de casa ajudar, né? Exatamente. A gente fez questão de fazer essa doação, de participar, por quê? Se nós aqui somos ponto de apoio, de recolhimento, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, por isso, a Rede Tatico tá doando esses mais de duas toneladas e meia de alimentos aí pra poder ajudar nessa corrente do bem. Exatamente. Você aí de casa pode doar. Onde que as pessoas podem fazer as doações? Olha, você pode escolher a loja do centro, que é ali ao lado do Mutirama, né? Você pode olhar essa loja aqui de Campinas, que é na Rua dos Remédios aqui. Tem a loja do Portal Shopping, certo? E também a loja da T7. Qualquer uma dessas quatro lojas estará recebendo com muito carinho a sua doação pra juntar com as nossas aqui e fazer essa corrente do bem, realmente atender as pessoas que têm necessidade devido a essa pandemia. Tá querendo doar? Não sabe onde? O Tatico é o local. Quatro unidades pra você levar um pouco de solidariedade a quem precisa.